Fala aí, rapaziada, beleza, mano? Seja bem-vindo a mais um vídeo, mano, se liga aí, velho, se liga aí no bagulho de hoje, velho, no vídeo de hoje aqui, mano, oi, 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 mano, vou começar aqui na tábua, olha, mano, tô jogando aqui um modo, um modo, um modo, como é um modo aqui, mano, modo futebol, mano, e tô com os caras do clã, e se apresenta aí, peraí, vai, se apresenta aí, ninja. E aí, galera? E, mano, e, mano, tá, tá, beleza, vamos lá, se apresenta aí, mingola, se apresenta aí, mingola. E aí? E, mano, vamos jogar, toca, ninja, toca, bora, ninja, passa, velho, pelo menos nesse vídeo deixa eu fazer gol. Mano, eu tenho, ó, sai, velho, ó, eu não peguei a bola, mano, tá lá, ok, velho, beleza, mano, ó, bora, 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 toca a bola. Peraí, 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 calma, calma, que é na forma só aqui, vai, ninja, passa, ninja, passa pra tocar pra tu, ninja. Ninja é a bola. Peraí, peraí, boa, boa, vai, 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 ninja, bora, bora, toca de bola, toca, toca pra mim, toca pra mim, ô, ninja, aí não, danado, eu tô com a bola, mano. O cara vai me bar... Não, 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 não. Ó, atrás, tronha. Ó, não, outro lado aqui. É gol, é gol, é gol do artilheiro, moleque. É gol, não. É gol, moleque, é gol do artilheiro, mano. Avisa o nome da conta do moleque aí. Sim, mano, é mesmo, ô, pânico, valeu, mano, valeu aí por emprestar a conta, é nóis, tamo junto, é nóis de novo, mano. Ih, tá ligado que é nóis, né? Ih, mano, eu tô jogando com esse soco aqui, eu nem acostumei a jogar com isso e já tô querendo jogar. Ó, moleque aí, ai, mano, eu só tô... Mano, mano, peraí, peraí. Temos gol com seu gol. Não ficou bem gol, não, mano, vamos pelo menos divertir, tá nem jogando direito, mano. Toca a bola. Bora, bora. Olha, mano, eu tô dando, eu tô dando. Bora, toca. Ai, mano, tomamos o gol. Mano, vocês são uns bosta, vai deixar os caras passar, mano. Bosta é tudo, ô, tu. Deixaram os caras passar, mano, tá de brincadeira. Não, bora, bora jogar sério, bora. Tela eu no gol aqui agora, que agora é que parei. Vamos maçar, bora, Nígito, tá no gol aí, pareidão. Ô, toma, peguei a. Não, agora é artilheiro, vem, bora que é goleiro, é colocado, vem. Olha, 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 eu vou matar mal o goleiro. Toma, toma, goleirão, toma, frango. Matheus não sei o quê, tomou o goleiro. Não, não tem isso não. Beleza, mano. Olha, mano, eu tô artilheiro do time, velho. Não chora, não. É porque eu tô no gol. Tá certo, desumilde. Ó, moleque aqui, bora, bora, mano. Aí a bola aí atrás, aí que eu tô. Cadê, cadê? Vou matar, vou matar o moleque. Mano, sai. Caraca, eu tirei as tripas do moleque, mano, e não matou. Olha, olha, olha a briga aqui, mano. Eu ia parar aqui pra ver quem mata mais, mano. Quem mata menos quer dizer, quem acerta. Ó o moleque, ó o moleque fominha. Ah, o moleque pensa que o moleque quer ser, mano, quer ser o beleleu ali. Ah, mano. Na hora que eu ia dar uma apasada, mano. Não, pode não, velho. Pera aí, pera aí. Deixa eu dar... Olha, deixa eu dar uma facada nesse bicho aqui. Toma. Já tomou. Mano, deixa de brincadeira. Pera aí, pera aí, pera aí, que eu não vou brincar mais não. Bora, bora. Pega, 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 pega. Deixa eu matar esse moleque aqui. Beleza, matamos aqui. Ó o moleque aqui. Olha, toma. Tomou também. Toma aí na beça. Na beça não, no bucho. Deixa eu matar esse aqui. Beleza, matamos também. Eita, penga. Eita, matamos também. Vem. Olha, chegou a Fox ali, bruta. Chegou logo de bastão. Deixa ela riquecer o bastão, é o resto dela. Toma, toma. Toma, Fox. Eita, tô fazendo rapa, tô fazendo rapa. Menino, menino, menino. Pega, boy. Pegou. Não, não, nicho. Deveu, pegou não. Toca, toca, boy. Toca, boy. Vai, vai, boy. Tardeiro, Thiago Silva. Vem. Thiago Cune. Toma. Toma. Toma, moleque. Eu tô só, por enquanto que vocês já estão atrás da bola aí, eu tô só matando o moleque aqui. Ih, chegou o Slash de Machado. Ai, meu Deus do céu. Cheguei a dar medo quando vem o Slash de Machado. É a coisa que eu mal odeio, mano, no crossfire. É Slash de Machado, mano. É muito OP esse negócio aí. Ó, morri, morri. Beleza. Não, vamos continuar. Rapazinha, rapazinha tá dando resultado, mano. Ah, mano. Beleza. Rapazinha tá... Olha, deixa o cara, deixa o cara chutar. Vem, vem, Lec. Olha, a mano... Slash não, Slash não, mano. Isso, bora na paz, bora na paz. Beleza, beleza. Olha o cara aqui de Slash de Cris. Ai, meu Deus do céu. É um pior que o outro, mano. Ai, meu Deus, eu errei. Pera aí, pera aí. Pera aí. Tá bom, Ninja? Que merda é essa? Tá gritando pra tu não entra aí, mano? Ai, ai, ai. Mentira, mano. Mentira, velho. Não, peguei. Bora, bora. Gol, mano. Gol, gol. Os caras já fizeram gol. Pera aí, mano. Vamos devagar aí. Vamos matar os caras aqui. Três minutos, Strade. Três minutos. Tu tá reclamando de um gol. Cala a boca. Poxa, pronto. Pegou o ar, foi? Ó, boa, boa, boa. Pegou o ar, tá dando uma facada. Oi, meu amigo. Eu dei um aqui que levou todo mundo. Levou todo mundo. Mentira. Bota todo mundo agora sem burro. Todo mundo sem burro. Se eu for bater pro gol. Não sai, você não mata não, mata não. Toma, ainda peguei. Ah, meu Deus, eu não fio gol, não, mano. Eu chutei pra dentro do gol. Ah, a Fox. Ah, boa, boa, Ninja. Pelo menos foi o gol. Tem que ser. E, mano, eu chutei. A Fox tava com o pé fraco, mano. Eu tava saguinho. Saguinho, doido. Saguinho, não. Me chame de Sidi. Me chame de Sidi. Me chame de Sidi. Olha, olha, olha. Me chame de Sidi. Me chame de Sidi. Me chame de Sidi. Mentira, mano. Que eu não... Eita, pena. Mentira, que eu não matei, mano. Se tá era do gelo. Toca aqui, Ninja. Aqui na lateral, Ninja. Toca, Ninja. Fome. Vai, Poika. Vai, Poika. Boa, pera aí, mano. Mentira, mano. O cara pegou costa, mano. Eu vou tomar aqui agora. Saguinho, não. Sidi. Eita, píola. Tá, píola. Toma, toma, Fox. Deixa, deixa esse bichinho aqui. Deixa esse bichinho aqui. Ele vai voar, mano. Ele vai soltar essa bola ré. Bora, bora. Bora aqui, mano. Aqui, aqui é agressão. O juiz tá vendo. Bora, aqui o juiz tá vendo. O juiz tá vendo. Bora. Ixa, píngua. Eita, píngua. Ai, meu Deus, mano. Mentira, mano. Tem que eu fazer gol. Pera aí, pera aí, mano. Eita, píngua. É tiro, é... Se eu tivesse pelo menos uma faca de vergonha. Toma. Ó. Beleza, mano. Pegamos aqui. Vamos rumar o gol. Rumar o gol. Mano, faz o gol. Fazer o gol. Sai. Sai do meio. Sai do meio que é gol. Sai do meio. Sai, ninja. Gol, moleque. Opa. Gol, mano. Ninja é malo. Ninja tava no meio. Ninja tava no meio, tá ligado? Pra pegar meu gol. Ah, malinha. Da próxima vez eu vou entrar com bola e tudo, mano. Vai ver. Olha. Toma. Aí, toma. Toma. Toma também. Aí, na base. Toma. Peguei a bola. Peguei a bola. Sai. É GG. Sai, sai, sai. Sai. Peguei, peguei. Sai. Não, mano. Não, velho. Cabo bruto. Amarelo aí, juiz. Ó, agredindo aqui. Pera aí. Eita, mentira que eu errei isso, mano. Pegamos a bola. Beleza. Já pega desse outro aqui. Pegamos. Recuperamos a bola. Sou zagueirão. Mano, eu sou jogador multifuncional, tá ligado? Sou na zaga, no ataque do meio de campo. Eu sou... Mano, tô... Tudo cadicando aqui, velho. Pera aí. Chega, chega. Vem, vem. Eu vou aqui, aqui. O cara vai rapidinho. Olha, olha. Dá um pulinho rápido aqui. Olha o moleque aqui, ó. Mentira, mano. Olha o que eu ia dar uma... Dá um separado com o moleque. Eu ia dar uma... Uma passada na cara dele, mano. Chore. Olha, Ninja já começou as cagadas de fazer gol. Ninja começa a fazer gol. Mentira, mano. Que eu morri, mano. Mentira, velho. Olha o moleque aqui. Ele pensa que vai... Oi, tu pensa que vai pra onde, hein? Tu pensa que vai pra onde, hein? Olha, toma. Mentira, mano. Me tira, mano. Me tira, mano. Me tira, velho. Não pode isso, não, homem. Eu tô dando tanto esse parado nos moleques. Ah, mano. Caraca, tá quanto? O moleque franqueiro. Tá... Tá quanto? Dois... Cinco. Cinco. Cinco a... A dois, mano. Cinco a dois. Já que eu não tô vendo ali, tá ligado? Ó, cinco, seis, sete e oito. Oito a dois. A dois. Beleza. Ah, pegamos ali. Beleza. Todo mundo esqueceu da bola, foi? Os caras passam. Todo mundo esqueceu da bola. Oxente, menino. Bora, vem. Me ajuda, me ajuda. Vai, toca a bola, meu gol. Falei, pão. Falei. Toca. Toca, fome. Não, vou tocar, não. Olha esse moleque aqui, ó. Falei, pão. Ó o moleque aqui. Falei, pão. O moleque tá vindo de slash. O moleque tá vindo de slash, mano. Eu vou pegar esse moleque. Eu vou dar uma cipada. Vai, mongol. É só andar agachado. Calma, calma, calma. Peraí, peraí. Mentira. Peraí, peraí. Calma, calma. Eu falei. Toma, toma. Vai, mongol. Toma, toma, mano. Vem, vem. Vem. Esse moleque aqui, ó. Vem. É tu mesmo. É tu mesmo. É tu mesmo. Eu tô aqui correndo, ó. Pulando, ó. Eita, mano. Pega. Bora, pá. Vai. Block knife aqui, mano. Deixa eu pular aqui. Pô, treja. Sai, mongol. Sai. Sai. Peraí, eu tô gravando. Tô gravando aqui. Entrou no meu quarto aí, pá. Tô gravando, pá. Rapaziada, mano. Teu um corte aí. Foi urgência, urgência. Vamos lá. Vamos lá, mano. Não perdi nada, não. Não perdi nada, não. Perdi só eu morrendo aqui. Besteira, besteira. Bora, bora. Cadê, mano? Foi uma coisa especial, tá ligado? Bora lá, bora lá, bora. Cadê? Vem. Olha, toma. Ai, mentira, mano. Mentira que eu morri pra esse moleque. Bora, bora. Vai que eu vou dar. Cadê, mano? Vou pulando aqui. Vou pegar esse moleque aqui agora. Bora, bora. Oxê. Tô matando um agredindo o goleiro ali, Nish. Cadê tu, Nish? Tá no gol mais, não? Tô, não. Tô... Meio de campo. E é? Peraí. Olha, agora. Olha, eu vou levar todo mundo aqui agora. Vem. Mentira, mano. Que eu não matei. Beleza. Olha, o cara com a bola ali. Deixa eu pegar. Toca, toca, toca pra mim. Corre aí. Toca pra mim. Toca pra mim, velho. Ué, ué. Eu sou o quê, Nish? Eu sou o quê? Mentira que esse moleque... Ué... Mano, tu tá de brincadeira, mano. Eu sou o quê? Olha. Peraí, isso, velho. Eita, penga. Vai pra merda. Olha, vem. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Mano, agora é gol. É GG. Tá acabado. Não, é mentira, mano. É mentira. Esse moleque de machado é muito caco. Deixa eu pegar esse moleque aqui. Chega. Vem. Agora eu vou na sede. Eu vou na sede. Toma, já tomou. Tu vai fazer muito gol daí. Tem água aqui no gol. Tem água aqui dentro da trava. Tem uma pausa da rapinha. Mano, ó. Chega, mano. Falta bem pouquinho pra acabar o vídeo aí, rapaziada. Então, se você gostou aí, mano. Deixa aquele joguinha maroto pra ajudar, tá ligado? Pra nos fortalecer aí. Tá ligado que é nóis, né? Mano, curta minha página no Facebook. E, mano, compartilha esse vídeo que é mais importante ainda, beleza? E deixa eu ver aqui, mano. Tem mais coisa pra falar, não? Qualquer dúvida, mano. Olha aí na descrição. E, mano, é nóis. Eu só tô morrendo agora. Se despede aí, ninja. Valeu, galera. Despede aí, mugola. Ah, morri. Matei esse moleque. Valeu, galera. Valeu, 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 valeu. E, mano, mano, é nóis, mano. E tem água aqui no gol. Matei. Pelo menos pra finalizar. Fui, rapaziada. Valeu. Fui. E até... Mãe. Fui. E aí E aí E aí E aí